Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha a sua Bíblia, meus irmãos. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Aleluia. Graças a Deus. Contento de ver o Luiz, falamos hoje ali na Casa Bahia com ele e ele cumpriu a promessa rápido demais. Disse que ia vir aqui e veio mesmo. Já veio no mesmo dia. A promessa é cumprida no mesmo dia. Isso é bênção. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar o Senhor com esse sorriso sempre abençoado. O Senhor tem obra grande na sua vida. Inclusive para ganhar muitas almas para Jesus. Porque a pessoa que tem uma habilidade de não falar com o outro, né? É mais fácil de ganhar alma para Jesus. E o servo do Senhor está com esse encargo sobre os seus ombros. Romanos, capítulo de número 8 e verso de número 1 diz assim. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o quê? Mas segundo o quê? Graças a Deus. Louvado seja Deus, né? Leitura maravilhosa. Encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Irmãos, todos nós sabemos que aquele que serve a Jesus Cristo, que está em Cristo, ele não passará pela condenação. Mas que condenação é essa? Eu acredito que todos os irmãos sabem que essa condenação que o apóstolo Paulo está falando, ele está falando da condenação eterna. Que aqueles que estão em Cristo, eles não passarão pela condenação eterna. Mas o que acontece com aqueles que estão em Cristo? Aqueles que estão em Cristo, eles não andam segundo a carne. Mas segundo o Espírito, orientado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito. Então, todos que não querem experimentar a condenação eterna, que levará para o caminho da morte, que, numa palavra bem aberta, será lançado no lago de fogo, ele precisa andar segundo o Espírito. Quando nós falamos, e já vimos diversos pregadores pregando acerca do capítulo de número 7 do livro de Romanos, irmãos, existe uma heresia muito grande aqui. Quando o Paulo está falando, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço, e se faço o que quero, consinto com a lei que é boa, ele não está falando da sua nova vida em Cristo. Porque tem gente que usa esse argumento para dizer que nós somos fracos, para dizer que nós andamos segundo a carne, que nós tropeçamos, e quando nós pensamos em fazer o bem, o mal já está conosco. Se os irmãos lerem o contexto, ele está falando da luta da carne contra o Espírito. E tem gente que usa esse texto aqui para poder dizer que pode andar na carne, que nós podemos falhar todos os momentos, que nós errarmos é normal, que nós fazemos aquilo que não queremos, muitas vezes é normal. Mas se vocês lerem o capítulo de número 8, ele está falando de uma nova vida, de um novo começo, de um novo nascimento em Cristo. E que aquele que nasceu de novo e anda segundo o Espírito, e não mais segundo a carne, não sobre o domínio da carne, sobre a lei antiga da carne, esse não passará pela condenação. Então não existe isso, a própria Bíblia diz que nós devemos ter o domínio próprio sobre a nossa vida. Então nós precisamos dominar o desejo mau. Ou seja, quando vier o desejo da carne, o Espírito deve reinar sobre a nossa vida, para que nós não fizemos aquilo que a carne quer. Então aquele que está em Cristo é aquele que anda segundo o Espírito. Mas aí nós vamos ver, portanto agora nenhuma condenação má para aqueles que estão em Cristo. Mas o que é estar em Cristo? Aleluia, meu Deus! O que é essa palavra estar em Cristo? Nós vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos. Em 2 Coríntios, eu quero que os irmãos abram comigo, capítulo de número 5, e verso de número 17, para nós entendermos algumas realidades acerca do que é estar em Cristo. 2 Coríntios, capítulo de número 5, e verso de número 17. Olha o que é estar em Cristo, o que o próprio apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, aquele que está em Cristo, não pode continuar andando no caminho da carne. A carne não pode continuar reinando sobre a vida dele. Então, esse negócio que a carne reina sobre nós por causa do mal, irmão, isso aí não condiz com a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara e diz que se nós estamos em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas que você fazia no passado, não pode fazer mais. As coisas velhas já passaram. É coisa do passado na nossa vida. E tudo se fez novo. Uma nova criatura. O apóstolo João ainda fala algo mais profundo. Nós vamos encontrar. O apóstolo João fala algo mais profundo. Em 1 João capítulo de número 2 e verso de número 6. Olha só. Só para você montar ideia, esclarecer esse assunto aqui. 1 João capítulo de número 2 e verso de número 6 diz assim, ó. Aquele que está em Cristo também deve andar como ele andou. Aí eu pergunto, Jesus Cristo andou segundo a carne? O domínio mal reinou sobre a vida de Cristo? O desejo de fazer o mal reinou sobre ele? E o que ele diz? Aquele que está nele deve andar como ele andou. Jesus andou em espírito. Então as obras da carne não fazem mais parte da nossa vida, não. Elas já foram crucificadas e mortas com Cristo no novo nascimento. E isso nós fizemos no batismo público, né? No batismo, como sinal de que nós já morremos para cá. E que a carne não tem mais domínio sobre a nossa vida. Então nós podemos dar glória a Deus. Porque a carne não reina mais sobre a nossa vida. Quando o mal vir sobre você, você pode dominar ele. Você tem domínio sobre o mal. Quando o pecado querer reinar sobre a sua vida, o espírito deve falar mais alto a fim de que você não faça coisa errada. A fim de que a carne não te condene. Porque a obra da carne, ela vai condenar muita gente na eternidade. Muitos que se deixaram dominar pela carne serão condenados pelas obras da carne. Ainda eu encontro mais uma passagem para nós encerrar. João capítulo de número 15 e verso de número 5. Diz mais ainda para nós. Jesus Cristo falando. Eu sou a viveira. Vós as varas. Quem está em mim? E eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Aleluia. Glória a Deus. Então aquele que está em Cristo, irmão, ele deve dar fruto. Fruto do quê? Fruto do Espírito. Aleluia. As obras da carne, elas não são fruto. Aquilo que procede da carne não é fruto, é obras. Então o fruto, ele está no Espírito. E aquele que está em Cristo, que é a vida dele, ele dá muito fruto. Então se nós não damos fruto no Espírito, é sinal de que nós não estamos em Cristo. Que nós não fomos enxertados em Cristo, a fim de que a seiva dele esteja sobre a nossa vida. E nós produzimos os mesmos frutos que ele produziu. Então, irmão, quando você ouvir alguém dizer aqui, ah, porque eu sou fraco. Porque a obra da carne está em mim. Às vezes eu quero fazer o bem, mas o mal já se aproxima. Isso é heresia. Isso é heresia. O Espírito Santo deve ser o único que domina sobre a sua vida. Se for para viver lá no passado, nas coisas velhas, nós estamos condenados. Mas ainda, o Jesus disse, antes não houvesse conhecido. Porque a condenação é bem maior. Amém, irmãos? Então que o Espírito Santo possa reinar sobre a nossa vida nesta noite. Obrigado pela oportunidade.